Fala turma, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWatch e nesse vídeo eu quero ensinar vocês aí a como realizar a configuração correta com o aparelho celular do modelo W59 Plus ou W59 Plus antes de mais nada turma, curta o nosso vídeo pra você ficar por dentro aí das novidades e lançamentos aí dos smartwatches e inscreva-se aí no nosso canal e também comente e caso você esteja buscando uma loja segura pra comprar smartwatches e acessórios é só acessar aí o nosso site e na descrição você vai encontrar vários vídeos e dicas aí do modelo W59 Plus beleza? Então bora lá já o que interessa Turma, até o presente momento o aplicativo que é utilizado aqui no W59 Plus é o aplicativo M Active Pro, então você já vai lá na loja do seu aparelho celular e já baixa seja ele iPhone ou Android, tá turma? Essa configuração ela vai servir pros dois modelos é só você entender a sistemática aí da configuração do relógio e você aplica em qualquer telefone, beleza? Então turma, ó, já baixei aqui o aplicativo, tá, ó M Active Pro é... liga aí no seu aparelho celular o Bluetooth e também deixa ligado, ativado a localização porque é muito importante, beleza? Turma, a primeira vez que você clicar aqui em abrir o aplicativo é importante que todas as permissões que vai aparecer pra você essas permissões é o seu aparelho celular que vai solicitar então você tem que ativar todas, beleza? Então ó, vamos clicar aqui em abrir, certo? É... aqui ele já tá pedindo pra gente aceitar os termos do aplicativo pode clicar aqui em concordar é... aqui pode clicar em eu vejo, certo? e aqui é o seguinte, turma você pode criar uma conta ou você pode entrar como... é... entrar sem realizar aí o cadastro na conta por enquanto é possível, tá? então eu vou entrar aqui, ó, direto em aterragem turística que aí eu não preciso fazer o login mas caso você queira, pode fazer o login que é até mais bacana pra você utilizar o aplicativo dele, tá bom? ó, vou clicar aqui em aterragem turística, certo? aí aqui ele tá pedindo pra você colocar aí os seus dados pessoais ó, um apelido, altura, peso e data de nascimento essas informações é bacana você colocar porque quando você for fazer alguma atividade física é um parâmetro aí que ele vai utilizar aí pra trazer os resultados, beleza? ó, então eu vou clicar aqui em salvar certo? aqui ele tá pedindo pra ligar no caso ativar a localização no caso ela já tá ativada, ó clica aqui em permitir, certo? já apareceu aí a primeira permissão essa é a cara do aplicativo eu tô usando o design black do meu aparelho celular por isso que ele tá preto, beleza? então, ó, vem aqui em equipamento, beleza galera? em equipamento, você vai ter, na verdade duas formas de fazer a conexão com o aparelho celular tem a do QR Code mas como tem aparelho celular que às vezes é meio ruim a câmera ou não foca direito, etc eu acho mais fácil e mais simples ir por aqui, ó clica nesse reloginho que tem aqui em cima, ó certo? ele já vai fazer uma varredura e vai encontrar rapidinho o relógio ele até já encontrou aqui, ó é esse que tá aparecendo aqui, ó o Watch 9 clica em Watch 9 conectar, ó ele já tá conectando e já conectou, ó conectado clica aqui em terminar alguns aparelhos celulares já vai mostrar isso tá vendo, ó é... clica aqui em permitir acesso aos contatos deixa eu ir lá de novo pra vocês entenderem, ó vou aqui no Bluetooth alguns aparelhos celulares ele já mostra de cara pra você fazer a conexão de chamada cadê? espera aí acho que ele... ó mostrou de novo clica aqui, ó pra permitir ele acessar os contatos e depois vem em emparelhar certo? ok ele tem que ficar assim depois eu vou mostrar novamente, tá turma? se o seu mostrou igual o meu apareceu aqui faça isso no iPhone não vai mostrar de cara mas depois a gente vai voltar nas chamadas telefônicas beleza? então, ó vamos lá conectou ele tá aqui mostrando, ó conectado e aqui no relógio, ó ele já mostra assim também, ó quer ver? o verdinho que significa que ele já está conectado também a gente vai fazer a primeira configuração que é a de mensagens, tá? aí, continuando aqui, ó em equipamento a mesma tela que a gente utilizou você vem aqui em notificação aqui em notificação ele vai te trazer todos os aplicativos que você pode receber mensagem aqui ele me jogou direto pra tela de acesso à notificação no caso, configuração de notificação do aparelho celular nessa tela eu preciso achar o aplicativo do relógio, ó M-Active Pro o que que significa isso, galera? significa que eu estou autorizando, ó autorizando ao aplicativo do relógio o M-Active Pro a receber as notificações e mensagens que o relógio receber que o meu aparelho celular receber então, todas as mensagens, né que eu receber o M-Active Pro ele está com permissão de receber essas notificações e mandar aqui pro relógio então, resumidamente, é isso aí, aqui já é a tela dos aplicativos que eu posso receber notificação tá vendo, ó vou voltar aqui novamente pra vocês verem, ó voltei e cliquei em notificação então, aqui, ó aparece todos os aplicativos que estão instalados no meu aparelho celular no iPhone não aparece tudo isso, tá então, se você tem iPhone e não está mostrando fica tranquilo que é normal no Android ele mostra mais modalidades aí de aplicativo então, eu vou ativar aqui, ó o WhatsApp no caso, nesse aparelho celular só está instalado o WhatsApp Business por isso que está aparecendo o Business, tá é... Instagram e Facebook e-mail que já está até ativado aqui, ó beleza? ok, feito isso, turma ele já está apto a receber as notificações e mensagens aí dos aplicativos é... uma coisa importante, ó vem aqui no nosso relógio e clica aqui no... no... na configuração aqui, ó clica nessa teclazinha aqui, ó ele vai te jogar pra essa tela é... aí, é só pra... por via das dúvidas, tá, turma que eu vou fazer essa configuração é... aí você vem aqui nesta outra engrenagem de configuração e vem aqui nessa opção de notificação certo? tá vendo que está desativado aqui, ó notificação acender se ele tiver desativado quando você recebe uma notificação não acende a tela agora que eu ativei ele vai acender a tela certo? então, pra configuração de mensagem já tá ok, turma se por algum acaso não chegou a mensagem pra você aí fica tranquilo faz só o seguinte, ó desliga o bluetooth só pra dar um... um time aí pro... pro... pra comunicação da configuração funcionar e aí você liga novamente o bluetooth e aí já é pra tá funcionando as mensagens, tá, galera? se não... se você mesmo assim não chegou a mensagem alguma permissão não foi ativada aí pra ficar mais fácil desinstala o aplicativo e refaz a configuração com calma que vai dar certo, tá? agora referente as... a... chamadas telefônicas, turma as chamadas telefônicas quando você vem direto no bluetooth do aparelho celular, ó clica aqui no bluetooth, ó é... opa aqui, ó abriu ele tem que tá assim, ó o watch 9 conectado se o seu ainda não tá conectado aqui o watch 9 é... ele ainda não tá apto pra fazer as chamadas telefônicas aí você vai lá e conecta, ó vou desconectar se eu desconectar aqui ó desconectei ele não vai fazer chamadas porém as mensagens continuam porque ele já conectou no aplicativo do... 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 do relógio, né e aí, ó se eu ativar aqui, ó agora ele tá apto a fazer as chamadas telefônicas ó vou entrar aqui na configuração de chamada ó teclado e ele vai fazer a chamada tá vendo? ó lá tudo ok tá bom, turma? então é isso, tá? é... chamadas telefônicas é direto no bluetooth então ele tem que tá conectado aqui na configuração de bluetooth do aparelho celular e as mensagens é aqui direto no aplicativo beleza? então feito isso é pra tá 100% aí o... o relógio de vocês tanto em notificação quanto em chamadas beleza? espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo aí do nosso canal do nosso canal